E fala galera do YouTube do Iponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online que sai todos os dias aí às 11 e às 9 da manhã no canal hein, então se inscrevam aí pra ninguém perder nadinha e também galera estamos aí na caminhada dos 9 milhões, então mandem meu canal pra todos os amigos de vocês que a nossa caminhada aí ó, tá quase chegando lá hein, quase estamos chegando aos 9 milhões, então eu conto com vocês hein, tamo junto! E pessoal, hoje eu resolvi pegar o Teventão, ressurgir das cinzas né, com o nosso Teventão boladão e gente hoje vai rolar a corrida troll do dominó, eu vou passar muita raiva, gente deixa muitos joinhas aí, as corridas troll são as corridas que mais bombam aqui no canal, oxê, a gente vai jogar com o carro da polícia, o carro da neve, então tá! E enfim galera, deixem muitos joinhas aí, eu conto com vocês, e rapaz, o checkpoint tá pra lá, é por aqui? Eu acho que tinha umas rampas ali ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver qual que foi, qual que é a rampa que tá aqui que tá fechada meu truta, entendi! Bom galera, eu já fiz uma vez uma corrida do dominó, que eu levei uma hora pra passar, espero que eu não leve todo esse tempo pra passar dessa corrida meus amigos! Cadê o checkpoint? Hummm, agora eu entendi, o checkpoint tá ali dentro, mas como que eu passo? Não tem que explodir esses calembeques aqui não, mano? É, ó, ó, tem que explodir o calembeque e a gente passa por baixo, não é isso? Não! Trocando por aqui, não tem alguma passagem por aqui? Algum par... A pé, vai ser muito difícil, a avaliação dessa corrida tava muito negativa, espero de verdade que vocês curtam pra caramba, hein? Velho, o que que tem? Eu vou seguir a gangue porque eu sei que sempre tem ninjas que jogam comigo. Opa, vi que tem uma rampa ali, hummm... Vamos fazer um trials aqui pelas arredondezas? Nossa, a gente passou aqui. Calma aí, agora eu entendi. Beleza, a gente cai aqui, nossa, por cima, mano. Velho, que fita, hein, mano? Que fita, hein, mano? Como que eu consegui pegar esse checkpoint? Agora a gente sai por aqui, provavelmente. Não, negativo. Ai, mano, já teve uma galera que passou, mano. Como assim, velho? A galera tá ninja também, hein? Tá ninja. A gente tá tão calejado de fazer essas corridas trolls, que a gente já tá mais ou menos desconfiado já, sempre dos obstáculos. Quando tem caminho, geralmente, quando é no lado esquerdo, o próximo vai ser no lado esquerdo também. Tipo, tem uma lógica que a gente tem que seguir. E o dominó, galera, é porque, ó... Eu vou tentar mostrar agora a montura do serviço pra vocês, ó. Agora aí vai aparecer na tela. Parece um dominó, gente. O obstáculo vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E fiquem torcendo aí por mim, hein, gente. Fiquem torcendo por mim, que a corrida de hoje vai ser muito very crazy. Os obstáculos mais hardcore do jogo. O checkpoint tá lá no hospital, mano. Eu acho que tá no hospital o checkpoint. Então a gente vai dar a volta. Pegar por cima, talvez. Eu acho que é isso. Olha, agora já estamos no nível do checkpoint. Só falta... A pista tá fechada. Ó, chegamos aqui, hein, clã. O checkpoint tá ali dentro. Agora me diga uma coisa. Como que eu pego o checkpoint? Ô, louco! Mas qual que é a fita? Tem um maluco ali embaixo? Que isso? Agora me diga, como que esse sujeito chegou ali? Vocês viram ele ali, mano? Na bordinha? É uma rampa por cima, certeza. Tem um maluco ali na bordinha, ali, ó. Mano, não tem como subir a escada, velho. Como que você vai subir a escada com o carro, velho? Oxe, o maluco chegou lá em cima, velho. O que que esses ninjas estão fazendo, galera? Brother, como que o maluco chegou ali, velho? Mano, eu tô... Eu tô bugado, pessoal. Mano, eu vi gente subindo a escada, velho. Ah, calma lá. Nossa, era só... Mano, essas corridas trolls têm uns obstáculos tão fáceis, mano. Tão fáceis, tipo, é tão lógica, às vezes. Deixa a gente meio bugado, velho. Como que eu não vi isso daí antes, velho? Olha que eu bati naquele pneu, se eu não me engano. Mas eu acho que o engraçado é você ser trollado mesmo, pra caramba, né? Isso que é o engraçado, velho. Tá, e agora o que que eu faço pra sair daqui? Ah, a gente vaza por aqui, ó. Ah, entendi. A gente vaza aqui. Sai aqui. Mano, o maluco teve a capacidade de colocar uma... A rampa no matinho, mano. Ele colocou a rampa no matinho, velho. Ok, vamos nessa. Vivendo e aprendendo. Essa daí é nova, hein, galera. Essa aí é nova pra mim. O maluco colocar a rampa no mato, galera. No mato. Tem uma galera sofrendo ali embaixo, hein. Deixa eu ver o que eu dou o checkpoint. Nossa, outro checkpoint. Tá lá na frente. Tem gente sofrendo pra passar. Ó, vai. Vou seguir todo mundo, fio. Opa. Ih, rapaz. Calma lá. Ó, tem rampa aqui, ó. Tá bom, cai aqui, ó. Quero ver qual que é a fita. Opa, o checkpoint tá aqui. Ah, moleque! Agora a gente vem aqui. Meu, tinha uma rampa lá em cima, uma rampa azul. Caraca, velho. Ó, esse daqui já foi mais fácil. Esse obstáculo aqui já foi bem mais fácil. Agora a gente tem que chegar... Opa, a gente tá vendo umas rampas aqui em cima, aqui, ó. Não, era só impressão minha. A gente tem que subir numa casa, velho. Tá todo mundo aqui. O que a galera tá causando aqui? Eu acho que não é aqui não, hein, clã. Tem que subir numa casa. Essa corrida aqui tá tensa, velho. Tem que subir numa casa, velho. Como que... Quem que sobe com carro numa casa, velho? Não é aqui, não. Pensei que era ali, velho. Ah, aqui tá fechado, ó. Vou tentar pela lógica. Vocês viram, pessoal, que tinha uma... Tem que subir ali, ó. Eu vou tentar subir... Esse ali tem uma rampa, velho. É sinal que a gente consegue subir ali, ó. Aí depois pulou naquele prédio que tá fechado. Ah, aqui tem uma rampa. Eu não tinha visto essa rampa aqui antes não, velho. Pô, mano. Sai da frente, seu cachorro. Ó. Não, não sei. Calma lá, deixa eu ver. Tá, eu vou subir aqui pra ver o que é isso aqui. O que me salvou antes foi isso daqui que eu vi, hein. Tá, calma lá. Sai, cachorrão. Sai. Ai. Vou subir, hein, meu. Ah, o checkpoint tá lá. Eu acho que... Esse lugar vai me levar pra algum outro lugar. E aí, desse lugar, eu pego o checkpoint. Eu acho que é isso, velho. Mano, se for isso daqui, velho. Essa corrida tá sem pé nem cabeça, velho. Olha, aqui tem outra rampinha. Ai. Não, era ali mesmo. Não, nem a pau. Gente, era ali mesmo, só que tinha um nitro e eu não vi. Nossa. Bom, galera. Follow me. Me sigam, me sigam. Nossa, eu descobri o caminho, velho. Eu descobri o caminho. Teve gente que foi junto comigo porque descobriu o caminho que eu... Nossa, mitei. Não, agora eu mitei, pessoal. Nossa, nem a pau, gente. Tem uma sequência de nitro ali em cima dos prédios que faz a gente chegar lá. Penso que é o curioso, né? Fui lá ver a rampa vermelha pra ver o que era aquilo. Mal sabia que tinha um nitro. Aqui, ó. Nice. E... Nice! Tá maluco? A galera que passou tava junto comigo, hein, mano? Tava junto comigo. A galera que passou tava junto comigo. Desvendei aí a charada, meus amigos. Desvendei a charada da corrida. Mano, muito bizarra. Olha o dominó que eu falei pra vocês ali em cima, gente. Espero que tenha algum salto por cima que vai ser bem legal. Mano, é outra pegada fazer corridas trolls pela cidade do que fazer daquelas corridas trolls de achar caminho e tal. Por que que é de ré que tem que passar aqui, mano? Tem nitro? Já vou de ré já, velho. Sempre temos os Sherlock Holmes. Tem os Lodon. Ai, tem nitro aqui. Tem nitro? Caramba, velho. Ah, o checkpoint tá ali em cima ali, galera. Olha, olha, olha ali, ó. Ah, vou tentar dar um pulão aqui, ó. Acho que nem tem como. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não é pelo túnel, não, ó. O túnel não nos leva a nada. Ah, tem uma rampa ali, ó. Com nitro. Pode pá, mano. É caminhos alternativos, pessoal. Tem vários caminhos alternativos, velho. Muitos caminhos alternativos. O maluco passou? Passou, ó. Ok. Errou! Não, mano. Nem a pau, meu amigo Charlie Brown. Não, 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 não. Aí trolou, hein? Aí trolou que sabe. Tem! Ah, moleque. Aí, ó, profissa. Já peguei rapidão, já. Tô vendo a linha de chegada, nem a pau. Teve uma galera que terminou. Eu vou ficar em segundão, obviamente. Tenho certeza. Ó, tem um checkpoint aqui. Esse aqui tá fácil, hein. Mano, essa corrida do dominó, velho, tá sendo parecida com a corrida do dominó que eu fiz uma vez. Muito parecida mesmo. Inclusive, o dominó final... Opa, tá ali, ó. Opa, ia dar uma trollada no maluco. O dominó final... Ah, era aqui mesmo, gente. Era bem nessa região. O dominó final. Ah, mano, na moral, velho. Na moral, mano. Vamos ver qual que é a fita. Foi. Nossa, que top, mano. Errou! Fui trollado. Ah, mano, na moral, era pra ter ficado em segundão, clã. Era pra ter ficado em segundão. O pilantra ali que passa na minha frente, velho. Eu descobri todos os caminhos. O maluco só foi me seguindo. Ó o dominó ali, galera. Era o que eu falei pra vocês ali, ó. Ó o dominó ali, ó. Ó o dominó ali, ó. Errou! Na moral, velho. Vamos retinho aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Ó o dominó, ó o dominó ali, ó. Ó o dominó. Ali no meio tem o troll face ali no meio. Certeza absoluta. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu a todo mundo que assistiu. Eu tinha feito uma vez um dominó desses. Muito troll também. Só que o nosso objetivo era encaixar nesse... No meio do dominó, naquele alvo. Naquele fininho do meio. Esse que era o nosso objetivo, tá ligado? Mas agora foi um pouco mais fácil. Só que mesmo assim foi dissuar essa corrida troll. Mas enfim, galera, ó. Fui ninja. Consegui adivinhar os obstáculos aí. Eu comecei só aquele obstáculo que tava no hospital, que eu não consegui adivinhar muito bem. E é isso, galera. Corridas trolls são assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E então, ó. Capricha no likezão aí. Se inscreva no canal também pra mais desafios como esse. Sei que vocês gostam de ver eu sofrendo, né? Eu sendo trollado. Mas é isso, galera. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL